Dinheiro faz dinheiro, carro chama a mulher Ostentar e ser feliz, isso é tudo que nós quer E aquele que falou mal, hoje vão pagar pra ver Quando eu chegar na favela, com a minha linda XT Vou comentar que é roubada, porque ela vai tá sem placa Eu vou só observar e dar várias gargalhadas É vários que te dá hora, os moleque hoje tá chique Kiki Silva, Klee Lacoste, várias camisas de time Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Eu já tinha avisado que o mundo era uma roda Pra quem desacreditou, olha onde nós chegou Aquele que ontem foi humilhado, hoje Deus abençoou Olha o menorzinho ralé, que andava de a pé Tá de pião na favela, com uma santa fé Tô longe de falsidade, e de todos perrequeiros Igual meu parceiro JK falou, que os verdadeiros nós ponta nos dedos É tchau pra falsidade, é tchau pros invejoso Tchau pros perrequeiros, é tchau pros olho gordo A favela venceu, mais um talento explodiu Com o VUG MCED, exclusivo no Brasil É tchau pra falsidade, é tchau pros invejoso Tchau pros perrequeiros, é tchau pros olho gordo A favela venceu, mais um talento explodiu Com o VUG MCED, exclusivo no Brasil Com o VUG MCED, exclusivo no Brasil